Ó, pânico total em Brasília dos apoiadores do desgoverno Bolsonaro. Por quê? Porque a reação do Bolsonaro à prisão do Alain dos Santos fez com que deputados bolsonaristas e os apoiadores mais próximos do Bolsonaro, e aí eu tô falando de políticos e tudo mais, ficassem apavorados. Por quê? Qual foi a reação do Bolsonaro quando ficou sabendo da prisão do Alain dos Santos? Primeiro, ele ficou um pouquinho irritado, depois ele falou Olha, antes o Alain dos Santos, o que um dos meus filhos. Isso causou pânico em todos os bolsonaristas. Por quê? Porque há vários deputados bolsonaristas que são investigados por fake news. E eles perceberam o seguinte, se algum deles for preso, não vai ter nenhuma solidariedade por parte do Bolsonaro. O Bolsonaro falou que não vai se pronunciar em momento algum sobre o Alain dos Santos e que não vai atacar o Alexandre e nem o STF. Então, já sabem os aliados do Bolsonaro que, se o Bolsonaro precisar, ele vai descartá-los assim, como quem não quer nada, sem problema algum, assim, ó, muito obrigado pelo serviço, bye bye, tchau, fica aí preso e dane-se. É isso, o Carlos Bolsonaro ficou mais irritado e começou a mobilizar o gabinete do ódio pra pedir liberdade do Alain dos Santos, o que vai ser completamente inútil. Já já a polícia prende o Alain lá nos Estados Unidos, ele vem pro Brasil e vai ficar um bom tempo preso, e o pior, preso, respondendo o processo, gastando pouco que ainda vai sobrar pra ele em advogado e depois vai ser condenado e vai continuar preso por um bom tempo, porque os crimes contra a segurança nacional que ele cometeu dão muitos e muitos anos de cadeia. Não são crimes que ele vai ficar um ou dois anos preso, não. São crimes que ele vai ficar, assim, com todas as regalias que a lei pode dar pra ele, ele pega no mínimo cinco anos aí, cinco anos em regime fechado. A coisa tá feia. E aí, os apoiadores do Alain dos Santos, no grupo, tem um grupo de Telegram que é o grupo do Terça Livre, tem lá mais de 100 mil pessoas no grupo. E nesse grupo, ah, tem o canal e tem também o grupo. E no grupo, alguns apoiadores do Alain dos Santos começaram a falar em matar o Alexandre de Moraes. É, já vou mostrar aqui, fiz até um TikTok sobre isso e um tweet pedindo pra marcar um STF, porque isso tem que chegar ao STF, porque tem gente querendo matar o Alexandre de Moraes. E esse é o nível de desespero. Mais do que isso, os seguidores do Bolsonaro começaram a se decepcionar com o Bolsonaro e já falam em descartar o Bolsonaro. Eu não falei isso aqui. Olha, ó que coisa. Eu falei isso ontem de manhã, eu falei, olha, a extrema-direita, se precisar, vai descartar o Bolsonaro. Eles querem alguém mais fascista que o Bolsonaro. Aí o que acontece? O Alain dos Santos é preso poucas horas depois e os seguidores começam a falar, ó, tô decepcionado, decepcionado, o que o Bolsonaro fala não se escreve. Eu vou mostrar aqui e a gente vai junto dar a reação dos bolsonaristas. Mas não existe um segundinho. Se você tá feliz que o Alain dos Santos vai ser preso, tá feliz que o governo Bolsonaro tá desmoronando, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão seja membro e no primeiro comentário deixe o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Agora vamos falar sobre a prisão do Alain dos Santos, a reação do Bolsonaro e tudo mais. Primeiro eu vou te mostrar aqui a reação de um dos bolsonaristas. Ele tem um grupo no Telegram com milhares e milhares de pessoas e é um dos bolsonaristas mais famosos apoiadores que não é deputado. Esse é o Biel. O Biel tava muito bravo. O Biel falou o seguinte. Quem quiser pausa aí pra ler o que falou. O Biel, um bolsonarista convicto. Esse é o maior defensor do Bolsonaro. Pra você ter ideia, no grupo dele de Telegram é proibido falar mal do Bolsonaro. Mesmo quando o Bolsonaro faz alguma coisa errada, ele e os seguidores dele pregam o seguinte. O Bolsonaro nunca erra. O Bolsonaro é a pessoa mais inteligente do mundo. Aquela, sabe quando chama ele de mito? Realmente, parece uma figura mítica do Bolsonaro. Ele é o cara que, ele não erra jamais, ele tá sempre certo. Olha o que fala agora o Biel, que falava isso até ontem. Vou ser bem sincero com vocês. O 7 de setembro não serviu pra nada. As palavras de ordem do presidente só agitavam o nosso coração e esquentavam o sentimento de esperança. Mera política, infelizmente. Aí ele segue. Ele segue. Quem quiser pausa aí pra ler. Aí fala. Não vou culpá-lo pela prisão do Alan, pois não tem nada a ver. E, pois não tem nada a ver. E nem o Alan queria a proximidade com ele. Que é mentira. O Alan Santos se encontrou com o Bolsonaro quando o Bolsonaro foi lá na ONU em Nova Iorque. Tem até, até no vídeo dá pro Bolsonaro, o Bolsonaro chama o Alan Santos de irmão. Ele fala. Oi, irmão. Só pra você ter ideia. Eu não queria a proximidade. Aí ele fala. Mas a espera de pacificação com o STF deu no que deu. Ele continua, Xandão. Aí ele diz. Continua apoiando o presidente da república. Mas suas palavras de Wagner não vão mais aquecer minha esperança. Ele ainda fala. O Xandão continua. A palavra de Wagner não deu em nada. É isso aqui. Análise de um dos maiores bolsonaristas. Aí você fala. Aí você quer saber o primeiro comentário que aparece aqui. Lê aqui. Concordo 100%, Biel. Continua acreditando e torcendo pelo presida. Mas não animo com uma vírgula do que ele fala. Olha o que fala a Cleo Brasileira 100% Bolsonaro. Olha o que ela fala aqui. Ela fala. Infelizmente nem a minha. Pra mim se acovardou. Só que acho que o tempo está passando e vamos cair nos braços do comunismo se o povo não reagir. É. Os bolsonaristas. Eita, caraca. Os bolsonaristas estão extremamente desapontados. O Bolsonaro fez o que fez. Ele mandou. O pessoal foi às ruas. Muitos cometeram crimes. O Zé Trovão está foragido até hoje. O Wellington Macedo está em prisão domiciliar com depressão. Tomando um monte de remédio. Ele estava até correndo risco na cadeia. Porque falaram que ele podia até tentar o suicídio e tudo mais. E a depressão do Wellington Macedo não tem a ver com o fato de que ele estava preso. Veja bem. Esses bandidinhos bolsonaristas sempre. Vai preso e vai ficar com depressão. Vai preso e vai ficar doendo. Todos eles. Só que tem uma coisa. A depressão dele é pelo abandono do Bolsonaro. Ele cometeu crimes. Ele chegou a ser preso. E ele pensou. Não. Vai ter o golpe de Estado. E dia 8 de setembro. Estarei livre nos braços do povo. É o que pensou o Wellington Macedo. Dia 9 de setembro. Ele estava preso. E dia 9. O Bolsonaro pediu desculpas para o Alexandre de Moraes. Foi exatamente isso. O que aconteceu. Agora está com tornozeleira. Que é o item. Acessório de luxo. De todo bolsonarista. Bolsonarista raiz. É aquele que usa uma boa tornozeleira. Ou que está preso. Pois bem. Aí o que acontece. Nos grupos Orlando Santos. A discussão não foi assim não. A discussão foi bem mais acalorada. Olha só. Nesse grupo aqui. Eu vou fazer assim com o celular. Que fica mais fácil de você ler. Tem aqui. Esse rapaz aqui. Bruno Henrique. Eu vou até ampliar aqui. Para que todo mundo veja a foto do Meliante. Esse aqui. Não dá qualidade. É muito boa. Porque é uma foto pequenininha. Ele fala. Bora fazer uma vaquinha para contratar um maluco. Para matar o Alexandre Barroso. Quem topa. Aí. Uma outra. Aqui. Fotinho. Fotinho da Meliante aqui. Fala. Olha. Vamos. Vamos avaliar. Vamos invadir aquele prostíbulo. Arrancar na pancadaria. Não dá mais gente. Não dá mais gente. Falar de invadir. Arrancar na pancadaria. É o que o Daniel Silveira fez para ser preso. Aí. Esse Bruno Henrique segue. E fala aqui. Ó. Se eu tivesse a grana que tem o velho da van. Mandavam uns oito. Mandavam uns oito matadores de aluguel. Passar os ministros do STF. É a única solução. Eles começaram a pregar. E aí. Depois. Eles começaram a conversar. Não mais no grupo. Devem ter criado um outro grupo só para isso. Começaram a falar de assassinato. Do Alexandre de Moraes. Esse é o nível em que chegou o bolsonarismo. Por quê? É o misto de decepção com o Bolsonaro. Decepção com o que está acontecendo. Porque eles imaginavam que o Bolsonaro ia dar o golpe. Que hoje já estaríamos lá na ditadura fascista que eles queriam. Com intervenção e tudo mais. Com o STF fechado. Com o Tribunal Superior Militar. Que estaria acima do STF. Julgando e prendendo os ministros do STF. E o que aconteceu? Nada. Além de não acontecer nada. O STF continuou indo para cima do Bolsonaro. Abriu novas investigações. E prendeu agora. E prendeu agora o Alain do Santo. Vai ser preso. Decretou a prisão. Quer dizer. Deu tudo errado para eles. Então é por isso. Essa raiva toda. Eu vou te mostrar alguns outros comentários. Só para você rir aqui. Aí uma outra pessoa aqui falou. Frustração né Biel? Também sinto um pouco também. É claro. Todos eles frustrados. E a reação do Bolsonaro qual foi? O Bolsonaro reagiu com... Primeiro ficou um pouquinho bravo. Depois ele ficou extremamente calmo. Todo mundo se assustou com a tamanha calma do Bolsonaro. E aí ele disse. Ele chegou a dizer. Antes o Alain do que um filho meu. E falou que só briga pelos filhos. Ele só vai brigar com o STF. Só vai afrontar o STF. Se alguma coisa acontecer com os filhos dele. Ou seja. No entorno do Bolsonaro. O mundo pode desabar. Pode pegar fogo. Pode explodir tudo. Não tocando nos três filhinhos dele. Nos quatro né. Que o Jair Renan também já está cometendo crime né. Não tocando nos quatro filhos criminosos dele. O Bolsonaro vai ficar calado. E não vai mais afrontar o STF. Inclusive. Ontem de manhã. Poucas horas antes. Da notícia de que o Alain do Santos teve a prisão decretada. O Bolsonaro estava com o Luiz Fux. Presidente do STF. Rindo. E assim. É rindo. Esse é o Luiz Fux. Lavajatista né. O lixo humano que é o Luiz Fux. Já está lá perdoando o Bolsonaro. Ele é um dos ministros que mais quer dar chance ao Bolsonaro. Não sei que fetiche que o Luiz Fux tem com o Bolsonaro. Mas enfim. Os bolsonaristas começaram a falar. Tem mais comentário. Sobre descartar o Bolsonaro. Falar. Ó. Com o Bolsonaro não dá. Eu. Ainda sou da opinião de que. Se juntar umas 30 pessoas. Não umas 10. Mas umas 30 pessoas de esquerda. Organizem-se aí. É. Plantonistas. Juntam uns 30. Começam a entrar nos grupos bolsonaristas. E começam a falar. Ó. Eu acho que o presidente tinha que ser o Ventralbe. O Bolsonaro é covarde demais. Racha o grupo. Racha. Porque a maioria vai acreditar. Porque estão todos com aquele pensamento de que devemos confiar. Devemos confiar. E todos não. Metade está com esse pensamento. E metade está com o pensamento de gente. Deu tudo errado. Já não dá mais. O Bolsonaro já não me anima. Aí tem um outro aqui que fala. A possibilidade de nada ser feita é grande. Mas ainda acho que. Quem quiser pausar aí pra ler. Pausa. Eu vou ler aqui. Mas ainda acho mais prudente nesse momento orar pelo Alan e por todos os presos. Certamente nesse momento o presidente está decidindo a melhor reação. Quer dizer. Nada. A melhor reação do presidente é nada. Sejam todos presos. É isso que eu sempre falo sobre o Bolsonaro. Eu falei em alguns vídeos. O Bolsonaro trata todo mundo que não é da família dele como simples soldados. Soldados num joguinho de videogame. Sabe um jogo de videogame que você tem muitos soldados e se morrer? É um jogo de videogame. Não importa. É isso. Ele trata todo mundo. Todo mundo faz o que faz pelo Bolsonaro e pela sua família. E ele só defende a si e a família. Os outros são tratados como completamente descartáveis. E perdendo apoiadores. Vou escolher aqui um dos vídeos de Porto Alegre pra mostrar. 4 mil mortos por dia e a conta vai aumentando. Enquanto a nossa economia também vai esmoronando. O desemprego só aumenta. E o Bolsonaro é o culpado. Carne e o feijão e arroz a cada dia. Tá mais caro. O isolamento social já teria acabado. Se não fosse o desgoverno de alguém tão despreparado. Essa conta só aumenta. Tá aqui, ó. Pro vídeo não se alongar muito. Quem quiser nos apoiar embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. Não se esquece de se inscrever no segundo canal, que é o canal Tiago dos Reis. Porque o YouTube continua boicotando o Plantão Brasil. E vai continuar ainda por umas semanas. Pelo que eu entendo do algoritmo, vai durar ainda algumas semanas isso. Então inscreva-se no segundo canal. Pra se alguma coisa acontece com o Plantão Brasil, você já tá inscrito lá no canal Tiago dos Reis. E vamos continuar indo pra cima deles. Falou.